Olá, respondo a pergunta, tenho 30 anos, meu marido foi diagnosticado com teratozoospermia, ou seja, a forma dos espermatozoides está alterada, o que corresponde com o que se chama de morfologia. A morfologia dele é 1% e ele tem suspeita ou diagnóstico de varicocele. E a pergunta é, na minha opinião, seria melhor aguardar a cirurgia de varicocele e depois fazer a fertilização in vitro ou passar diretamente para a fertilização in vitro? O ideal é que seu marido tenha realmente uma avaliação com um urologista especializado em andrologia, urologista da fertilidade, que ele avalie qual é o grau dessa varicocele. Será que a varicocele é tão pequena que talvez a causa seja outra dessas alterações? Ou a varicocele é grande e a conclusão vai ser tomada pelo urologista? Avaliando o grau de alteração ou o grau daquela varicocele. Se a varicocele é importante, a melhora provavelmente vai ser importante. Se a varicocele é mínima, provavelmente a causa de todas essas alterações não necessariamente é unicamente a varicocele e provavelmente a cirurgia não vai gerar grandes melhorias. Então, mas se a varicocele for importante, sim, o resultado dessa fertilização in vitro é melhor se a qualidade do sêmen é melhor. Aos 30 anos, os óvulos conseguem ajudar muito pelo seu potencial, mas o urologista realmente tem que avaliar e definir se a cirurgia vai ajudar ou não.